Esse é o programa Super Feliz com Noemi Nonato, nossa convidada especial e se você for ver, são já mais de 23 trabalhos lançados, 23 CDs e DVDs, é muita coisa. Noemi, teve algum que marcou demais a sua trajetória, de você ver que a partir daquele estava todo mundo já sabendo quem é Noemi Nonato? Sim, foi a Canção Jornada. Tinha uma rádio em São Paulo por nome de Atalaia e na época não tinha telefone, não tinha telefone em casa. Então, da casa da minha mãe, que eu morava, até a casa da vizinha, dava pouco tempo subir da rampa, né? Então um dia eu disse assim, dona Remunda, inclusive queria mandar um beijo que ela estivesse assistindo, dona Remunda e a Carla, que foram essenciais também na minha. E aí eu disse assim, dona Remunda, eu vou no Orelhão ligar? Aliás, eu já tinha ligado. O locutor dizia assim, olha, você que tem um disco novo, uma música nova, que você gostaria que tocasse aqui, inclusive o nome dele é o Pastor Hermes Macedo. Traz para a gente aqui, mas como que eu ia ligar? Aí eu fui para o Orelhão, comprei lá aquela cartela, de fichas, né? Coloca ficha, coloca ficha, coloca ficha, tentando ligar, cair. E eu fiquei lá no Orelhão o tempo inteiro, tentando falar. Quando eu consegui, eu disse, oi Pastor, quase terminando a última ficha, eu disse, olha, eu tenho uma canção e eu gravei um disco novo, será que você poderia tocar? Ele falou, como você chama? Eu falei, não, e o Nato? Ele, o que você está fazendo aí, minha filha? Vem para cá. Eu falei, tá, mas e para onde? Então, para a rádio. Você não tem uma música por nome de jornada? Aí eu falei, tenho. Ele falou, então, o pessoal está pedindo aqui. Eu fiquei doidinha, né? Que bênção. Eita, o coração veio na garganta. Aí eu falei, fez um desafio, então tá, você está no Orelhão, tem alguém perto de você? Eu falei, tem. Então grita para todo mundo ouvir que você tem um Deus poderoso. Eu tenho um Deus poderoso. Ele falou, pode vir. A pessoa ficou me olhando, sua mulher é louca. E nisso ele estava ao vivo. Ele estava ao vivo lá no rádio. Aí eu falei, vem para cá. Aí eu cheguei em casa, né? Chamei o pessoal, falei, vamos para a rádio. Quando eu cheguei, ela chega a tremer as pernas de alegria, de felicidade. E aí essa música foi uma música que Deus me deu também, né? São composições minhas, algumas que eu estou falando aqui. E ele disse para mim, olha, essa canção vai te fazer andar por muitos e muitos e muitos anos. E ela vai se repetir por gerações e gerações. E aí foi uma coisa muito gostosa que aconteceu também, que eu estava em casa e o pessoal saiu para vender o CD na Conde. E aí eu fiquei orando, fiquei orando para que desse tudo certo as vendas do disco. E aí quando eles desceram, eu estava orando, aí Deus me deu uma ampla visão. Um homem de branco descendo a Conde de Sarzedas com o disco na mão. Eu não conseguia ver se era meu disco. Ele colocou debaixo do braço. Quando eu falo isso, eu fico emocionada. Ele colocou debaixo do braço aquele disco e ele desceu a Conde de Sarzedas, que é a Rua dos Evangelicos. Quando ele desceu a rua, eu fiquei olhando aquela cena, mas você é aquele disco? De que é aquele disco? E eu queria ver quem era o disco. Aí de repente, quando ele foi entrar na loja, ele tirou debaixo do braço o disco e era o meu. Quando ele entrou na loja, que ele saiu, eu vi ele entrando e vi ele saindo. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via as vestes brancas. Eu senti uma alegria na oração, senti uma alegria na oração. Aí o pessoal me chamou e disse, ó, a gente vendeu todos os discos que nós levamos para a Conde. Foi o início dessa música que foi a jornada que foi a alegria da minha vida. Então assim, não dá para não sentir essa alegria no coração. É gostoso demais. É mesmo. O próprio Jesus levando tua música. Para quem não sabe, a Conde de Sarzedas é o polo onde todo artista, todo cantor, todo compositor quer que seu material chegue até a Conde de Sarzedas. Hoje ela está menos, tem menos loja. Ah, imagina, é verdade. Foi uma rua muito conhecida, todo cantor queria passar por lá. De tudo que era no Brasil. Era a internet de hoje. Onde você encontrava o CD de todo o povo, onde as pessoas iam lá para comprar playback. Isso, tudo, tudo, tudo. Então naquela época era a CD, era a fita cassete, né? E a gente lembra dessa música com muito carinho que nós colocamos no título. Aqui no Super Feliz, pra você. Não, 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 não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Não, 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 não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Ó quantas vezes em sua jornada Ah, que vontade Lhe deu de parar A porta para você se fechou Parece que seu coração parou Até disse Deus não me ouve mais Não, não, não ouve mais Mas foi porque você se esqueceu E olhar para os montes Em algum momento Para os montes olhar Deixe suas lágrimas rolar O socorro para te virar Em suas mãos Jesus vai te amparar Não, não, não pare agora Mande a tristeza embora E receba de Jesus a paz Essa música foi o incentivo da minha história de vida, do meu ministério De tudo que Deus proporcionou pra mim há muitos anos atrás Por isso que tá no seu mais novo álbum, que relembra também, né? Alguns, porque são muitos, mas alguns destes sucessos que marcaram o ministério E tem marcado também gerações É verdade Noemi Nonato aqui no Super Feliz E você vai curtir agora um lindo videoclipe Que inclusive é uma canção romântica Porque a Noemi também é romântica, né Noemi? Com certeza Te quero pra sempre, curta aí A todos os casais Este é o Super Feliz com Noemi Nonato Noemi, assim, são tantos anos, né? À frente do ministério Já chegou muita gente pra você pedindo ajuda, uma orientação, uma dica de como seguir Como se tornar uma cantora, como gravar um CD Como que você lida com essas pessoas que vêm pedir pra você um conselho? Já sim A gente tem encontrado, inclusive nós comentamos um pouquinho antes de entrarmos aqui pra esse bloco A Vivi tava falando de pessoas que precisam de ajuda pra cantar, pra gravar o seu disco Que muitas vezes encontram pessoas aproveitadoras, que deixam os cantores a ver a viu, como diz o mundo popular Então a gente encontra muita gente frustrado também Agoniado, triste Mas também com o desejo de estar gravando Então assim, a gente explica direitinho A gente indica estúdios, indica maestros que a gente conhece Que sabe que não vai interferir, não vai atrapalhar a sua vida Mas que vai ajudar E a gente fala sempre da permanência De você permanecer firme em Deus De você ter fé De você não desanimar De você não desistir do seu sonho A gente faz isso com as pessoas que procuram a gente Quando a gente pode, a gente participa de alguns discos deles Quando não, nos cultos geralmente que eu vou Eu chamo os cantores da igreja pra cantar Eu acho bacana eles participarem comigo Enfim Nas redes sociais também O pessoal procura muito a gente Pra falar um pouquinho do seu testemunho Pra contar um pouquinho dessa trajetória de vida E falar da vontade que tem de cantar E perguntam, foi difícil? Sim Acho que todo início, todo começo é difícil, né? Difícil pra feliz chegar até aqui Eu acompanhei um pouquinho a história no início Difícil pra feliz hoje estar nesse prédio maravilhoso Junto com seu pai, que é um grande homem Enfim, os livros, as palestras, né? Tem um preço a pagar, né? Então, o que você precisa é... É verdade Um preço que não envolve isso aqui Também envolve muitas vezes, né? O apoio financeiro, o suporte financeiro Mas o preço emocional muitas vezes, né? É verdade Você está curtindo o Super Feliz com Noemi Nonato E já que estamos falando de como o Espírito Santo nos mantém de pé É ele quem nos capacita Tem uma canção no seu álbum, né? No seu mais novo CD Que fala do Espírito Santo E essa música é nova Música nova também Que legal Essa música, assim, acho que cada música tem uma história, né? Todas as minhas músicas, se for contar todas elas É verdade, sempre tem uma história Essa música eu estava orando de madrugada E... Um momento muito gostoso com Deus E o Espírito Santo me visitou mais uma vez Aí eu comecei a cantar Essa canção Espírito Santo Espírito Santo Sinto Tua presença Aqui Junto com a bebida feliz Eu sinto ele aqui Olha Deus Espírito Santo Espírito Santo Eu sinto Tua presença Aqui Faz Faz Arder minha alma Com o santo fogo Da glória Faz meu coração sentir Meu coração sentir Espírito Santo Vem tocar em mim É isso, bebê Que linda a canção Espírito Santo Parte Também Do mais novo álbum Da Noemi Nonato E é o título desse álbum Espírito Santo Que ficou lindo também Não apenas As músicas Mas o encarte Também Foi o Fábio Rickman Que fez suas fotos Eu mandei essa Que legal Ficou muito bonito A produção foi pro Maestro Mel Carvalier No estúdio LCP Que é o nosso querido Luiz Do LCP Demais Você aqui acompanhando As novidades De Noemi Nonato Nossa entrevistada de hoje No programa Super Feliz Eu vi aqui que Neste CD Neste álbum Nessa nova Nessa nova trajetória Assim Dentro deste álbum Você não trouxe Nenhuma participação especial Não Mas a gente vai acompanhar uma Que ficou demais Inclusive Com o Paulo César Baruc Como é que foi Essa parceria Paulo César Baruc Um beijo no seu coração Da sua esposa Que eu sempre encontro ela Essa linda Eu fui gravar o DVD E aí Me perguntaram Se eu queria colocar Alguns cantores Eu falei sim E era um sonho meu Uma vontade minha Um desejo meu Colocar Cantar com o Paulo César Baruc Porque a voz dele E a voz dele É de novo É demais E aí ele aceitou O desafio Ele aceitou Estar comigo O desafio foi meu O desafio foi meu E aí Foi uma noite especial Na minha vida Foi um momento Quando ele entra cantando Meu Deus do céu Parece que o céu desce Na igreja Foi maravilhoso Nós gravamos na Debrais Lá com o nosso bispo Samuel Ferreira E a música ficou linda E essa música É uma música Praticamente universal Sem dúvida Todo mundo canta Grandioso és tu Eu cantei muito com jovens Com as crianças Gente que linda Ela continua sendo interpretada Por vários Vários levitas Vários ícones da música E será pra sempre É demais Você curte então Grandioso és tu Baruc E Noemi Nonato Juntos Este é o programa Eu não tenho muito tempo Para esse momento Não tenho muito tempo Para esse momento Mas eu gosto muito Da minha casa Ficar em casa Eu me sinto Como se estivesse Num lugar especial Porque é a minha casa E eu paro Eu componho Eu oro Eu canto Enfim E tiro esses momentos especiais Para ficar com os meus filhos Quando consigo sair um pouquinho Mais cedo do trabalho Porque eles não estão na faculdade A gente se encontra A gente vai Comer alguma coisa Conversar um pouco Sobre a vida Mas também É aquilo que eu falei Eu não tenho muito esse tempo Mas eu procuro ele De qualquer forma Nem que seja uma horinha Ou duas horinhas A gente procura Até porque Por causa do trabalho Que a gente tem Também Legislativo Então como parlamentar Então assim A nossa vida é assim Agora eu fico esperando Chegar a janeiro Enfim Para a gente poder sair um pouquinho E falando nisso Você gosta de viajar Então Quando chega a janeiro Dá uma viajada Às vezes sim Às vezes sim É que bom Mas nessa Minha trajetória de vida Como cantora Esses momentos Quando eu saio Para viajar Para cantar fora Aí sim Esse momento A gente para um pouquinho Aí sim A gente dá uma paradinha um pouquinho Enquanto não começa o culto A gente relaxa um pouquinho E fica um pouquinho descansando É Aí conhece outros lugares Quando dá tempo Quando não Seus filhos Eles também cantam? Não Não? Nenhum quis seguir Essa carreira de cantor? Natan vem da área do esporte Ele joga Porém não profissional É mesmo? Que esporte? É futebol Que legal E aí você trabalha E estuda também Isso é uma benção Na minha vida Minha família toda Meus irmãos Domingo agora Passou Eu tive um momento especial Junto com eles Nós juntamos mais ou menos 50 pessoas da família Entre sobrinhos E cunhadas Gente Muita gente Não foi todo mundo Minha família é muito grande Eu tenho 43 sobrinhos Meu Deus Foram os filhos dos sobrinhos Meu Deus E muitos também não são já crianças Já são uma grande Ai que demais A gente se ama muito Nós os 10 irmãos Nós servimos a Deus Todos meus irmãos servem a Deus Não tem nenhum fora da igreja E a gente procura cada dia se unir Como estávamos conversando um pouquinho Sobre as redes sociais Eu criei o grupo da minha família Criei o grupo só dos primos também Para a gente poder ficar monitorando Conversando Incentivando Dizendo para eles que é importante Servir a Deus Enfim A gente faz muito isso A gente conversa entre família E nós somos uma família muito unida Graças a Deus A gente se dá muito bem Noemi Chegando aqui aos instantes finais Dessa entrevista Mas me chama a atenção também Além do teu carisma Do teu comprometimento Com o teu ministério Eu vejo que você É até mesmo uma inspiração E uma referência de cantora Porque eu vejo assim Por exemplo Você tem já tantos anos De trajetória Porém lá no começo Começando até junto contigo Na mesma época que você começou Você pode se lembrar De várias que hoje A gente não sabe Por onde anda O que tem feito da vida Então eu não sei Mas muitas delas Devem ter desistido Indo para outra área Fazer outra coisa da vida O seu segredo Qual o seu segredo De uma carreira sólida Do ministério consolidado Você consegue enxergar isso Graças ao que? Graças a Deus Como eu disse para você A família que eu tenho Que me incentiva muito E outra coisa Isso quando nasce Dentro da gente Ele permanece Não vai embora assim Ah, eu vou desistir Vou largar para lá Eu vou contar aqui rapidinho Dois minutos que dá tempo Por favor Fica à vontade Eu não vou dizer o nome Para não comprometer a pessoa Esse dia eu estava no trabalho Lá no meu trabalho E faltavam poucos minutos Para descer para a sessão plenária Faltavam 20 minutos E aí naquela correria Tinha feito alguns atendimentos De repente Eu estou falando isso Porque aconteceu no trabalho De repente O meu zap tocou E naquela correria Eu atendi as pessoas E eu olhei Mas eu vi que tinha muitos áudios De uma cantora Muitos áudios Ela começou junto Um pouco Eu comecei antes dela Mas depois ela veio Cantar muito bonito Ela E ela parou Devido também A pouco recurso Devido Talvez não tenha incentivo Ela ficou um pouco Um pouco desanimada E ela entrou em depressão Essa cantora Puxa E aí eu Peguei o áudio Eu vi que tinha muito áudio Eu abri um só Esse áudio dizia Exatamente assim Eu vou me matar Ela dizia Eu vou me matar Eu vou me matar Eu disse Meu Deus Meu Deus Aí eu preocupada Com o trabalho E o momento Que eu tinha que descer Para iniciar Aí Jesus disse assim Para mim Não vai não Você vai atender ela primeiro Você vai Liga para ela Deus falou no meu coração Sim Por causa do tempo Que eu tinha Eu achei que não ia dar tempo Eu achei que não ia Liga para ela E só vai deixar ela Depois que eu renovar ela Por telefone Porque eu estava distante Dela Peguei o telefone Eu preciso contar isso aqui rapidinho Com certeza Eu peguei o telefone E disse Oi E ela chorava Chorava, chorava Mas em prantos Em prantos E eu disse Onde você está filha Ela disse Eu estou em casa Meu esposo saiu Meus filhos estão na escola Eu disse O que você está fazendo Ela falou Ai eu vou me matar Que história é essa Pelo amor de Deus O que Deus já fez na sua vida Eu me lembrei Que Deus tinha feito Algo na Bahia Na vida dela Quando ela passou Por uma prova E veio para São Paulo Olha Eu disse Pelo amor de Deus Você não pode fazer isso Onde você está Com quem você está Estou sozinha Eu disse O que você está fazendo agora Eu vou me matar Eu falei Não vai Não vai Não vai De repente Eu disse assim Você está onde Ela falou Estou deitada na cama E na minha cama Tem chumbinho Em cima da cama Ela disse Eu vou me matar Misericórdia Eu vou me matar Ela disse Eu vou me matar Eu disse Pelo amor de Deus Fia Não faz isso Aí ela disse Você se levanta dessa cama E joga esse chumbinho fora Ela falou Não consigo Mas como não consegue Ela disse Estou com as pernas travadas Olha o que o inimigo faz Na vida das pessoas Misericórdia Aí eu corri e disse assim Pelo amor de Deus Joga isso fora Aí eu orei E reprendi Para que destravasse as pernas dela E ela saiu A gente sentia para o telefone Eu disse Joga fora Aí eu disse para ela Joga onde eu posso ouvir o barulho Ela falou Acabei de jogar fora agora E ela chorava muito Eu disse Toma uma água Respira fundo Que eu vou orar por você Eu só vou deixar você Quando você for renovada E eu comecei a orar por ela Por telefone Comecei a orar Fechei a porta do meu gabinete E comecei a orar por aquela moça E de repente Ela já estava falando Mistérios com Deus Renovada Hoje Se você falar com ela Ou um dia Eu vou pedir para ela vir aqui Se você me permitir Para ela contar esse testemunho Que serve de incentivo E ela foi renovada E eu comecei a cantar Um pedacinho dessa música Jornada Pássaro ferido Juntei as três E quando foi mais ou menos Três e vinte e cinco Eu desci Para a sessão Para a sessão plenária E aquela moça Já estava renovada E eu senti uma livre No coração Mas assim São coisas que Tem muita gente Que desistiu Tem muita gente Que parou Mas assim Você não pode deixar Ainda que não dê Para você continuar Com o seu CD Não dê para você Estar com as vendas Mas não para de cantar Não para de louvar Porque Deus vai usar alguém Para abençoar a sua vida Em qualquer momento Assim como ele fez na minha É verdade Ele usou alguém E me incentivou E eu estou até hoje Ai Noemi Que lindo É gostoso sabe É É muita coisa para falar Ai foi maravilhoso Olha o nosso bate-papo aqui Opa Eu posso dizer que Tenho certeza Alcançou muitas vidas Tenho certeza Que falou com você Que está acompanhando O bate-papo aqui Este programa Que traz um pouquinho Não é Da história Do que passou Mas eu sei que O Espírito Santo Age também Para falar aos corações Então que você tenha sido alcançado E deixe Deus produzir em você Os frutos que ele quer A partir das dicas Dos conselhos E das ministrações Das canções Da Noemi Nonato Nossa convidada de hoje Foi maravilhoso Noemi Obrigada Isso é a Feliz A Feliz é incentivo Para todos que estão assistindo Às vezes parece ser cansativo Um programa Quando a gente está falando 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 Mas você não imagina Como Deus já está trabalhando Na vida de pessoas Com certeza Porque a Feliz tem isso A Feliz tem esse incentivo E é isso que nós vemos Tá bom? Foi uma honra Tê-la aqui conosco Venha mais vezes Obrigada E inclusive Para lançar aí Videoclipe As novidades Traz para a gente Que te amamos muito Obrigada de coração Muito obrigada Maestro Helder Deus abençoe E a você O nosso muito obrigada Também pela companhia Pela amizade Pela sua audiência Não deixe também De compartilhar este vídeo Nas tuas redes sociais Compartilhar Com os teus amigos Do Facebook Tá bom? Se inscreva em nosso canal Que é youtube.com Barra programa Superfeliz Oficial E eu sei que aí Você vai receber também As novidades E novos bate-papos Todos Para te alcançar De uma maneira Extraordinária Beijo no coração Fica com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau